Sete horas e cinquenta e oito minutos, sete e cinquenta e oito, gente, nós falamos aqui nesta semana, né, a respeito do aumento de microempreendedores individuais, né, que está tendo um aumento aqui em Três Lagos nos últimos meses por conta dessa pandemia e hoje a gente vai conhecer agora a história de outros dois Três Lagoenses que ficaram desempregados, né, e conseguiram agora um novo espaço no mercado de trabalho, a Tati Simão preparou uma reportagem falando sobre esse assunto. Esse é o Gerivaldo. O escritório dele é a carroceria do próprio caminhão. Ajeita as melancias pra cá, os sacos de laranja ali e pronto, tá feita a vitrine e a prateleira do dia. De segunda a segunda, todo santo dia ele tá lá. Apostos. Só quando acaba a mercadoria que eu vou viajar, buscar, que eu não tô aqui, mas ao contrário, todos os dias. O ponto do Rei da Melancia, como é conhecido, é o mesmo já faz seis anos, na beira da rodovia Ranufo Marques Leal, na saída da cidade. Um lugar movimentado, passa bastante gente, não atrapalham ninguém porque é questão de mercado, o que tá ali mais perto, tem mais mercado. Pra mim não atrapalhar ninguém também, né, que todo mundo necessita. Aqui eu faço minha clientela, todo mundo já acostumou comigo aqui e não atrapalham ninguém, eu acho. Eu queria perguntar, tanto tempo aqui já fiz clientela, né? Isso, já fiz bastante já, graças a Deus não posso reclamar, já fiz bastante clientela, bastante mesmo, sou bem conhecido na cidade. O seu gerivaldo faz parte deste universo de trabalhadores que atuam na informalidade. Pra ele não tem tempo ruim, é das oito da manhã até as seis da tarde, de segunda a segunda, faça chuva ou faça sol. Em média, ele consegue faturar num dia bom de venda, mais ou menos 400 reais. O dinheiro tem que ser suficiente pra manter o sustento da casa, com esposa e mais quatro filhos. Foi após o desemprego e a dificuldade de ser recolocado no mercado de trabalho, que o seu gerivaldo passou a vender frutas no caminhão. Eu trabalhava com máquina, era operador de máquinas e ficou ruim a situação, aí eu fiquei parado, desempregado. Aí eu comecei a vender fruta, porque tem que sustentar a família, né? Tem filhos pra criar, aí eu comecei a vender fruta pra ponhar o pão em casa todos os dias, né? Eu vendo melancia, laranja, uva, abacaxi, pocã. O número de trabalhadores informais no país cresceu de acordo com o IBGE. A taxa de informalidade subiu 40% no segundo trimestre deste ano, em comparação com os três meses anteriores. De 86 milhões 700 mil pessoas ocupadas no Brasil, quase 35 milhões são trabalhadores sem carteira assinada. Pessoas que trabalham por conta própria e aqueles que auxiliam a própria família. Trabalhar por conta também é a forma que o seu aguinaldo ganha a vida e paga as contas. Na picape, frutas e legumes que ele compra no interior de São Paulo e revende por aqui pra mais de 50 clientes. O gerivaldo, o rei da melancia, é um desses fregueses. Tá difícil o emprego, a mercadoria tá difícil, tá escassez aqui, não tem na cidade. Então eu busco, eu tenho bastante contato com o pessoal da agricultura lá, da roça lá, tudo. Então eu busco, eu compro lá, trago aqui e distribuo pros pequenos, são os pequenos. Eu não forneço mercado, são as quitandinhas, o pessoal otômico daqui, a feira, o pessoal da feira. Então a gente ajuda, forma corrente, um ajuda o outro. Aí tem ajudar um empreguinho pra uma pessoa que tá desempregada, eles ajudam a gente a trabalhar, descarregar. Então vem pra uma corrente e vamos à luta, ao trabalho, pra todo mundo.